Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e aí? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Não, tudo bom? Tudo bom pros seguidores do Tom, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A piscina aqui no fundo. Vim trazer vocês pra tomar banho de piscina hoje, mas pra se comportar, viu? Vocês já sabem que eu sou rato de casa, já. Você veio de sunga, né? Piscina. Eu não vim de sunga, não, de short. Eu só uso a sunga. Ah, eu quero ficar molhada. Quero ficar molhadinha hoje. Tô arrependido. Tô arrependido. Aí, ô, xininha, você não limpou a piscina pra gente, não foi? Meu Deus, só um mosquito se mexendo. E se é essa? Ela nem... Vai ter que dar o jeito de limpar, isso vai cheio de xixi. Você tá vendo? Se limpar. A sujeira tá embaixo. Papainho. Acabou que eu vou perder minha... Não tem pra dentro não, pra pegar o negócio no corpo. Gabiose no corpo. O que é que você vai pegar no corpo? Você não tá limpanhinha, você não limpou a piscina pra gente tirar o corpo. Vou limpar pra calar sua boca, você não tá vendo que a sujeira... Então eu vou comprar ice. Vou comprar umas ice e comprar a ousadia pra gente perder. Agora é... Se comportem, viu? Se comportem. Comprou carne? Eu comprei uns ice pra gente. Cadê? E tem a carne também. Ai, meu Deus. Essa era a lá. Minha? Minha, ela tá limpando a piscina lá pra gente, viu? Essa eu posso... Calma, eu tenho que assar ainda. Tô tão medo de entrar na piscina com você, não? Ah, tô louco pra entrar na piscina. Eu também tô certo, quem tá com medo sou eu. Sabe que ele quase afogou o Gabriel ali lá no... Banana Volt. Acho que eu tô louco pra entrar na piscina, mãe. Que isso mulher? Cara, tá mal. Você pode comer curvação ou só? Não. Oxi! Pera aí, velho! Nossa, eu não vou usar. Oxi! Tô ficando pro churrasco. Você quer ver? Não quero não! Eu não quero não! Ah! Vai com isso, tá cruz, pô. Vai com isso, se doida. Como tem isso na boca, nem lavou ainda. Vai ferver, tá? Vai ferventar ainda. Tava gostoso. O que é daí? Vamos aí. Ó, ice. Uma ice pra mim. Não, minha ice! Tá vendo? Você não dá uma sensação à menina? Aí se estressa, tá vendo? Não pega na minha ice, não. Mexa comigo, mas não pega na minha ice. Vai ser bebê e depois fica aí se emboiolando. Vê que você troca as bolas quando bebe. Ah, eu não fico me emboiolando nada. O quê? Meteu um negócio no céu da minha boca. Não, você pegou na minha ice, não era pra ser boiado. E até o céu da boca! Ai! Desculpa, você me pegou. Machucou não, né? Deixa eu ver se machucou. Você se paga muito. Deixa eu ver se machucou. Deixa eu ver se machucou. Isso aí, tá repreendido. Olha, já. Você vai lá, ele tá repreendido. Mas essa ele tá aberto. Você tá proibido de beber ice. Só ele vai beber ice. Não, mentira. Tá proibido. Tá proibido. Tá proibido. Com tanta saudade, volta pra mim. E eu te amo de verdade. De verdade. De verdade. Minha idade. E você acertou o grande Elias. Não precisa ficar falando assim, meu seguidor. Você vai assustar meus seguidores. Gente, calma. Foi só essa expressão. Eu gosto de dar de vidro, né? Mas vou comprar de plástico. Quer abrir a boca? Não, não. Abre a boca. Não, não quero não. Abre a boca! A, 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 a bebida. Bebeu. Enfim, respeitando, né?